Música Categoria, categoria, categoria CGPRO O Rolishot é de casa, o Rolishot é dele Olha o Totonho, olha o Totonho na liderança Totonho primeiro, segundo, Luão terceira na Pines A Caceira teve problema, já vai levando ajuda ali pra continuar Enquanto isso, o Totonho líder da prova é pra toda casa, a equipe João Reis Alô, meu amigo João Aí ele, Totonho na 33, lidera o Top 2, ela faz o terceiro, é o garotinho Luan O quarto é o Adriano Motos e o quinto é o nego Cadê bagaça? A Caceira com vários problemas, não se dá bem ali na bateria única da CGPRO Ó, pois é, teve drogadinha, pode igual, Márcio Júnior e Jonathan Pinto Primeiro Jonathan Pinto, segundo Márcio Júnior, é legal demais Em Paraupera Não merece Categoria CGPRO, tá aí ele, o Totonho, liderando pra fazer aí Mais um pós, cadê o bagaça? Cadê o bagaça? Cadê o bagaça? Tá aí ele Bagaça com dois problemas ali No decorrer da primeira volta vai recuperar Já prepara a final da iniciante nacional, eu venho por conta da Moda Mix JP Caps e também do meu vereador Bruno do Córrego Alô, Moda Mix Cibal, meu amigo Moda Mix Aí a liderança nas mãos do Totonho, 33, sendo o Merkley de Leopaz, 88 Luan, 67, Star Motociclos Cabeça recuperando, é isso? Cabeça recuperando, o quarto é Adriano, o quinto é o nego Adriano é quarto, o quinto é o nego A categoria é a categoria CGPRO Detalhe que são 10 voltas O bagaça dos favoritos aí ia ser campeão Vai agora ter que tirar aí a vantagem de quase uma volta pra cima dos líderes Uma volta, ok É 10 voltas, o bagaça é rápido Olha, o primeiro pelotão agora é comandado pelo garoto da cidade de Açú, Leopaz Leopaz primeiro, Totonho segundo Cadê a torcida do Totonho? Cadê a torcida do Totonho? Totonho tá em casa, tá de volta às pistas Olha o nego aqui com o Adriano Motos O nego e o Adriano Motos batalham pela quarta e quinta Adriano é quarto, o nego é quinto Depois aí é iniciante nacional Depois aí é iniciante nacional, vamos para a Nacional PRO Enquanto isso, o Leopaz acelerando a 88 na liderança O top 2 Totonho, o terceiro é Luan O Leopaz primeiro, o segundo Totonho, o terceiro garotinho da Estrada, o Motos 5 O quarto é Adriano e o quinto é o nego, o sexto bagaça Vai de bagaça Meu velho Se não dá, se não dá pouco o equipamento que no final de semana tem mais O bagaça já vai tirar a volta O bagaça já vai tirar a volta para a cinta do Leopaz Mas tem aí que acelerar demais Foi que houve Luan, o bagaça acaba de tirar a volta E ele vai para exatamente a quinta colocação Ainda não, tem que passar o Luan para ir para a quinta, vamos ver Se ele ultrapassar o Luan ele vai para a quinta Vamos agora para a matemática do Velocross A moto do Luan dá problemas para pegar A bagaça tira uma volta e agora é o quinto colocado A bagaça é o quinto colocado, já tirou a volta para cima do Leopaz Luan é sexto O líder da prova é o Leopaz, acelerando na oitenta e oito Leopaz é o primeiro, o segundo é topo E o Leopaz é da casa, o terceiro é o nego Também da casa, o quarto é Adriano Motos Adriano Motos é topo em quatro e o quinto é bagaça Bagaça é o quinto colocado, o Luan é sexto Aí o Luanzinho volta aí, mas tem um prejuízo enorme Para tirar, a moto está estancada, estranha Enquanto isso o Leopaz abre placa de penúltima volta É isso aí de Melanho, é placa de penúltima volta para ele E restando duas voltas também para o Totonho Alô meu vereador Bruno do Corrego, alô Modalique Estival Categoria iniciante nacional, Adriano Motos É o quarto e bagaça quinto Bagaça vai tentar agora pegar a quarta colocação do Adriano Vamos ver o que acontece lá Aí Bagaceira partindo para cima do Adriano Motos Enquanto isso o Leopaz abre placa de última volta Bagaceira de último tirou uma volta e agora é quarta Aí o Baixão bateu a poeira e vem para a pista O Bagaça agora é o quarto colocado Enquanto isso o Leopaz Adriano é quinto, o sexto termina Luan O Leopaz vem ali para exatamente ser campeão Leopaz, Motos é a marca que ele traz na 88 A moto do David Cross Parabéns Leopaz, é campeão da categoria CG Pro Parabéns, parabéns E o top 2 está em casa, é Totonho Na 33, o top 3 é o Nego Também da casa É o terceiro, quarto, o Bagaça e quinto Adriano Motos Pódio piloto Já vem para o pódio Os piloto da categoria CG Pro Luan